Não, partemos e eu vou sem mochila. O cara é todo artém, isso aqui que é. Vamos lá. Olha, ela tem duas cores. Asa Delta da Artemis tem duas cores. Eu não sei se eu deixo ela dourada ou se eu deixo ela azul. Acho que eu vou deixar azul. Eu não sei se eu deixo ela. 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 eu vou fazer a dança da galinha na minha frente eu tirei ele bem na hora se a gente ver o freezer dourado a gente vai ter que zoar ele a cabeça de nós todos a gente tem que fazer o que ali tem que comer uma fruta no monte o limpo fica a banana você qualquer que eu vou buscar aqui em cima eu não dá para estar em cima não é Tá com o mesmo barulho? Tô Tomou Derrubei um aqui Peraí, eu tô indo atrás do outro Consegue, derrubei Derrubei mais um aqui Não tinha os dois aqui É sério? Eu errei Cometi um grave erro Tem dois ali? Tem dois, três Nem vai Eu fui atrás do cara e tinha outra equipe Não, esquece Estão distraídos ali, Rodrigo Você acha que tu consegue pegar o cartão e vazar com a bolinha aí? Não, não vai de bolinha, vai até mesmo Eu tô bem na escada, meu cartão Sabe o que você vai fazer? Pega meu cartão e fala com o NPC aí do seu lado Ele tem um portal, ele vem de portal O NPC A merda Não, aí tipo Caralho Técimo de você Vai ter que meter o louco e correr agora Ele tá te ouvindo Correr e usar a bolinha Ah, ele tá chegando o parceiro Agora piorou É correr e usar a bolinha Vai usar a bolinha Vai usar a bolinha Vai usar a bolinha O que você tem que ver? Dá bolinha Vamos ver se o jump perde ali na sua direita. Tem um time aqui embaixo. É então, vai direto. Vamos lá. Vai ter mais bolinha ali, que sorte. Aí, dá pra entrar dentro. Você entra dentro. Tô bom. Queria que você ia entrar dentro do bunk. Não. Eu vou cair em cima da plataforma. Tá aí o caminhão. Tá. Ó. Ah, e tem uma coisa ali ó. Uma banana. Ah, visite Monte Olimpo. Consuma fruta. Agora tem que visitar o Monte Olimpo. É só visitar. Só preciso passar lá agora. Nossa, essa aqui é boa. Ela é bem... Ela é bem... Magrinha. Tinha um. Ué, tinha um caminhão aqui. Você comeu a banana? Não, eu já comi uma fruta. Vamos lá no Monte Olímpico agora. Vê se tem mais galão ainda. Achei que tinha galão embaixo. Vem cá, pega você. Não, usa agora não. A gente usa a cabalinha depois. Agora sim, Monte Olímpico. Ficou 39 balas. Ficou 39 balas de motiladora. 39 de motiladora? Top, pega aqui. Não, eu acho aqui. Você pegou as que estavam aí? Peguei. Vou para o Monte Olímpico, senão vai demorar muito. Peguei uma moto aqui, pode chegar lá rapidão. Cheguei. Você atirou? Vou aí sem querer. Opa, achei um escudão novo. Bora, bora, bora. Ai, tem uma raiva que eu encontrava na porta. Bora. Bora, tomar um tiro aqui. Calma, a cidade de moto é furada. Vamos lá em cima desaio. Não, aqui não dá um zizag não. Tá. A roupa dela mexer na moto. Ah, que legal. Na hora. A física. Ah, não. Ah, não. 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 Não, não dá um zizag não. Vai lá. Você desceu, pô. Porque você que tem que visitar não sou eu. Oi? Você que tem que visitar não sou eu. Mas você vai ficar aí enquanto eu tomou a dança? Não. Você não tomou, ó. A gente vai encontrar os caras que te fizeram ali, ó. Vai recuperar sua coroa agora. Ó lá. Espera aí que eu tenho que ir lá primeiro. Medalhão. Medalhão está vindo para cá, Luquinha. Ah, agora... Espera aí. Eles estão indo no bunker. Estão. Sabe que eles estão indo no bunker, né? Eu sei. Já estão tentando com alguém. Estão trocando lá com alguém já. Eu não quero acessar. Pode chegar lá de supetão. É com o sniper, é? Estou, mas está com mira de perto. E aí, quer ir lá? Eles estão lá embaixo. Eles estão lá dentro. O cara está precisando de banheira, velho. Não dá para ir, não. Chegou um carro. Vem nas piores horas. Eu vou no banheiro aqui, ó. Eu estou com fone de ouvido. Vai acertar aí. Outro carro. Nossa, tem três times ali. Você está tretando. A gente pega os últimos. Tem que 16. Tem que 16. Tem que 16? Não. Mais 116. Você está com aquela mira de metralhadora, né? Estou. Eles estão atirando em você, né? Não, eu estou atirando neles. Caraca, por isso não está indo para trás. Eu acertei os cara de fora. Eu não acertei os cara de dentro. E os cara de fora... Está na merda. Vamos ter que ir embora. Vamos ter que ir embora. Vamos ter que ir embora. Sobei. Sobei. Bora, 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 bora. Tem dois caras dentro do bunker. Eles estão lá também. E tem dois caras aqui. Não, não. Vai embora, vai embora, vai embora. Tem dois caras aí. Calma, é que eu vou pegar a chave aqui. Não, não. Cadê, 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 cadê? Tá caído não, pô. Tá aí. Sobei, sobei, sobei. Não, fica aí com o champanhe. Aí. Ó, asa. Ah, essa arma não acerta nem uma bala, velho. O cara é muito ruim essa arma, velho. Tem cara atrás de você. Atrás de mim? É. Na merda, trouxa. Ó. Pertinho você não? Não, não, não. Eu tô com uma já, pô. Pra que que eu vou pegar a outra? Pertinho, hein? Não. A minha tá sem mira. A minha tá sem mira também. Sobei, sobei. Pertinho. Vamos pro gelo. Ah, tem uma menina pra contratar aqui, ó. Na casinha. Beleza. Opa. Ela tá aqui, Lukinha. Eu tenho que contratar, né? Contrata aí. Ó, tem bolinha aqui, ó. Tem bolinha aqui, ó. Tem tambor aqui também, ó. Caraca. Tem bola aqui em cima. Tem... Tem que ir pra caramba, aqui. Tem rodinha pra caramba aqui. Tem que se fugiru. Nossa, eu tenho... Todo que eu precisava. Munição. Vai falar minhas armas que ta uma bosta Eu ia falar cachorro é esse que ta latindo Caraca É a sua mochila O cachorro é todo lado aí pra você Tem o seu, tem o do jogo Tá dando muita XP abrir os baúzinhos 680 Caixinha de munição Ele pode sair já né Pra que ficar um tempo aqui Isso aqui curte Tá com a mira Não sei, não peguei Ó tem outro champonho aqui Cadê essa arma Tá aí ó, tá ali embaixo da escada Tem embaixo da escada aqui ó Sem mira ou leva essa CMG aqui Quer pegar o carro? Bora, melhor O carro ta do outro lado da casa Ó, alguém atirou nessa direção aqui Agora vamos sair Vamos dar uma bala nos caras aí O cara ta vindo pra cá ó Na esquerda tem, na esquerda tem time Tem, na direita também O cara acabou de subir Não, não, da direita tipo do carro Ah, mas o RIPER sem mira Ta igual eu Nossa, botei mira de carro Pelo menos de metralhadora Olha, vou ser bem sincero, eu não estou me sentindo à vontade nessa direção Puta, gente Não estou me sentindo à vontade nesse lado Também não Tinha um time desse lado aqui, ó Tirando os caras A gente vai ter que sair daqui Bora pegar o carro Cada um pegar um? Pode ser Só marca para onde quer Espera aí A gente pode vir para esse lado aqui, ó Ficar aqui, ó Em cima Já estou tomando bala, tem que sair logo O medalhão está vindo para cá, a gente vai ter que enfrentar com ele Vamos tentar dar um ali Direita, 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 direita Aí está fora da seita Não, estou olhando o medalhão para onde ele está vindo Tentando enxergar ele Cara, eu queria muito Vai dar, velho Eu também Ó, o bunker Não tem Tem a ilha Tem ali, está Tem Ah, tem três medalhão dentro do bunker E dois na ilha E dois na ilha Aqui, ó Está vermelhinho ali, está bem não Tem gente lá Tem gente dentro Tem gente fora da seita Tem Tem que sair A gente pode segurar aqui para pegar a galera vindo, no caso Mas não pode ficar no topo Porque ele tem aquele sniper aqui, ó Tem O bot, sai daqui, por favor Trouxeram o cara Ih, vai fechar aqui onde a gente está É tipo, aqui Está vindo aqui nas nossas costas, Luquinha Se der errado, a gente usa panela Está dando a volta Mano, os cara Os cara do medalhão Está do outro lado Ó, tem três medalhão lá fora Eles estão loucos, né? Ou os cara está na ponta Acho que eles estão aqui, ó Eles estão na ponta Ou eles estão na ponta Ó, está vindo para cá 14 pessoas ainda Olha o tamanho da safe Está vindo para... Descendo Vem para cá Boa Boa Estou me curando Estava solo Estou me curando Nossa, eu tomei um dano Dos filha da mãe Peguei umas coisas dele, hein? Peguei Estou colocando o escudão E aquele com de bom, ele tem uma arma boa? Tem, isso aqui, ó E bolinha Valeu Puta, meu carro ficou lá em cima Para onde? Subi Sobe para o seu Você pegou a bolinha? Estou com cinco, ó Tem outra aqui no chão Estou com cinco Estava com cinco Por isso que não pegou todas Ah, tá A gente vai ter que manter aqui Porque aqui vai ficar próximo de safe Isso, só o momento Não, cuidado Caraca Eu apertei para frear Ele usou Ah Estava mais fácil subir com a bolinha Está subindo Quem é agora do meu? O cara está trocando lá em cima Então Ali, ó Daquele lado Ali, ó Desceu Total me posicionando Opa Olha que viada Quebrou o vidro Ali, ó Não, não, é dali de cima Não, eu não vou ter tal Olha, Luquinha Vamos sair daqui Vamos sair daqui Tem cara aí embaixo Tem cara aí embaixo Desse lado aqui, ó Vem pra cá Estou indo para aí Estou indo para onde você marcou Levar o carro É uma boa ideia, viu Não, estou sem carro Estou embaixo já Estou no mato Viram a gente entrar aqui Puta, olha Olha o negócio do server Onde está Não, está no trás Ninguém usa Estou quase deixando O do coisa aqui também Esquerda Parou aqui em cima, ó Caramba, esse negócio Podia estar silenciado, né Desceu, subiu Luquinha Eles estão ali, ó Estão se curando E se a gente quebrar o negócio? Estou quebrando Quebrei Deu o chão Quebre o chão deles Você pulou Está vindo para a gente A gente vai ter que ir para lá Vamos adiantar aqui por baixo Bora, 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 bora Você tem corrida, eu não Você tem boleia, pô Tá, vou te protegido aqui, eu digo É, melhor ficar por baixo Sai daqui, filha Vem para cá, ó Puxa, bora Melhor ficar aqui Na hora de começar a andar A gente sobe Sobe Bora Espera, espera, espera mais um pouquinho Abre mais, abre mais Abre mais Lá atrás das árvores, aqui Aqui, ó Está indo para cá, ó Ali, ó Dentro dessa ca... Dentro dessa ca... Penito desse bunker aí Acertei o cara, inclusive 62 nele Tem um no mato também No mato tem um Derrubei, derrubei, derrubei Não vai, não vai para cima Aqui não vale a pena Tira com arma rápida Tá vindo por cima da gente, Rodrigo Ele ajuda Bolinha, Rodrigo Bolinha, Rodrigo Calma que ele estava me curando É dois contra dois Só cura Preciso de cura Preciso de cura Não tem Preciso de cura Cabina, cabina Cabina Dá um Vai Ah, matei Como você matou esse cara? Matei Mano, eu acertei o tiro Só na cabeça Dei dois tiros de doze E troquei para a metralhadora Acabou o tiro de doze Não, você precisa ver como eu matei o outro Eu estava sem vida Eu escorreguei no outro Joguei o cara para cima Eu derrubei ele no ar Eu derrubei o tiro de doze dele no ar Meu pai do céu Eu fiquei sem vida Não consegui fazer nada Ah, tem que seguir isso, mano Não, só, viu Mori com